Bom galera, aqui é uma dica muito interessante da Gearbest e hoje vamos falar de alto-falante. Novamente, todo mundo está usando, cara. Essas caixinhas de som, ela vem com diferencial, ela vem com um som super potente, só que essa vem com diferencial a mais. Ela tem essas luzes todas nela ali pra fazer sistema de discoteca, cara. Então vocês vão curtir um som ainda iluminando o seu ambiente, né mano? Quer saber mais sobre essa caixinha? Vai ter um link aí na descrição. Você vai clicar nele e vai efetuar a compra. Galera, lembrando que na Gearbest é totalmente confiável e você consegue seu produto rapidamente, sem taxa adicional. Link na descrição. Mídia Gamer, aonde você encontra tudo em jogos em mídia digital. Link na descrição. Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera, trazendo pra vocês mais um vídeo de arco no canal, onde estamos aqui com a nossa série aí de códigos, galera. Onde a gente vai trazer todos os códigos que eu tenho disponível aqui, tá? Lembrando que meta 200 likes nesse vídeo, mano. Eu preciso de 200 likes nesse vídeo de vocês aí pra gente estar continuando, cara. Eu sei que vale a pena, eu sei que vocês conseguem meter o dedo no like e ajudar a série a continuar. Então, bora pro vídeo, bora pro like e todos os códigos vão estar na descrição. Lembrando, galera, que eu já fiz aqui o código, mas deixa eu apagar pra vocês acompanharem do início, tá? Lembrando, aperta Start, vai pausar o jogo. Y, X, RB e LB no Xbox para estar ativando a barra de comando de admin. E no PS4, quadrado, triângulo, R1 e L1 você vai estar ativando também. Hoje nós vamos fazer os códigos da cela, sim? O que acontece com a cela, a metralha? Eu dou o Force Thumb, mano, e já era, e eu não tô nem aí, e pronto, e já era. Não, mano, não é assim, não. Vamos lá. Você vai precisar, vamos supor aí que você tem um servidor. Você alugou um servidor. Você dá o Force Thumb, você acha bacana isso aí? O cara vai chegar e falar, mas, mano, o cara tá usando o comando de admin, o cara tá não sei o que e tal. Então, basicamente, é isso daí. Então, você vai estar utilizando isso daí pra favorecer os eventos do seu servidor. Isso daí ajuda muito, mano. Então, e tem muito código pra mim que tá fazendo. Vocês podem ver, eu já fiz duas celas aqui, mas eu vou dar uma jogadinha aqui. Então, a cela do Alossauro é isso daqui, ó. Cheat GFI ALO 1.5, no caso, se você quiser uma cela ascendente, e já era. E seja feliz, e dá um código aqui, e já era. E isso daí funciona, tanto no rossolo, como no seu servidor alugado, tá? Ah, minha metade, eu quero uma cela de Rex. Vamos lá. Então, vocês vão colocar aqui Rex. Se eu não tô enganado, é isso. Vamos ver. Eu acho que se eu colocar só Rex, vai aparecer outra coisa. Ó, aparece o bagulho aqui, ó. Equipável, troféu de Rex Alpha. Então, não é isso. Então, tem que mudar. Tem alguns códigos que vão estar modificando o sistema aqui, tá? Eu tenho que dar uma olhada aqui pra mim não falar besteira pra vocês. O sistema do Rex, cara. Vamos ver aqui. Cadê o Raptor Rex? No caso, o Rex é o único. Não o único, né? Tem alguns aí que você vai precisar colocar aqui, ó. Sadler. Tá? Por quê? Pra aparecer a cela. Tem outros que você só coloca o nome, tá? Vamos lá. Vamos ver aqui, ó. Vamos lá. Apareceu a cela, entendeu? Então, tem alguns que vocês vão precisar colocar Sadler, né? No caso, deixa eu ver aqui, ó. Vamos ver o do Gigantossauro, que eu acho que é o que vocês mais querem ver, né? O Giganto aqui, ele tá em ordem alfabética. Lembrando que todos os códigos vão estar na descrição, né? Não vai ter problema aqui. Deixa eu ver se eu acho o do Giganto. Ah, Gigante Sadler. No caso, o Gigantossauro vocês vão colocar aqui também, ó. Gigante. 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 Pronto. Colocou Gigante Sadler, vai aparecer aqui. Vamos ver o meu inventário. Tá aqui, ó. Célula do Giganto. Então, quer dizer, automaticamente, alguns dinos vocês vão precisar colocar Sadler no final. Outros vocês vão colocar só o sistema do nome. Por que se eu colocar só Gigante? O que que aparece, Beto? Ah, vamos ver o que que aparece. Olha lá. Aparece o troféu dele. Então, tem algumas coisas que se você só colocar o nome, vai aparecer o troféu. Se você colocar Sadler no final, vai aparecer a sela. Então, mano, seja feliz aí com os códigos que a gente tá passando pra vocês. Lembrando que todos os códigos vão estar na descrição, tá? Basta vocês darem um colar, copiar e ir pro bloco de notas, tá? Lembrando que tamo junto. É nóis. Valeu, MetaGamer com mais um vídeo pra vocês. Peça. Beijos. Tchau, tchau.